Música Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, lembrando a você, os nossos DVDs que estão, você pode adquirir na Sinal Verde, com o nosso querido companheiro Mário Suriani, lá em Guarulhos, São Paulo. Esse aqui é um DVD de entrevista Abrindo a Bíblia, que são entrevistas e estudos sobre Bíblia Espiritismo, reencarnação, Mediunidade na Bíblia, um DVD com hora e meia, Intervenção Divina nos Desafios da Vida, que é uma conferência que nós fizemos em Posto de Caldas, lá na nossa querida Sônia. E estaremos esse ano, se Deus quiser, com vocês, com o meu querido Alamar Regis, com todo aquele grupo maravilhoso que todos os anos, o Medrado, o Dr. Isaías Claro, essa equipe maravilhosa que sempre comunga conosco, nesse período de novembro, lá em Posto de Caldas. Receba o nosso abraço, Sônia, você e a Dona Helena, essa dupla maravilhosa e toda essa equipe fantástica, que realiza todos os anos em novembro, uma semana de estudos espíritas de Posto de Caldas. E não perca você que não conhece, porque realmente é um evento ímpar no Brasil. Ainda aqui, a Gênesis de Moisés e a Gênesis de Kardec, um estudo sobre o verdadeiro significado da queda de Adão e Eva para você. Além das nossas obras, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte, a sublime e consoladora mensagem de Jesus, Bereshit, Deus e a Criação, tradução direta do Gênesis, o Evangelho Cristiano e o Primitivo, e a Didaquê, Catecismo dos Apóstolos. E vem aí mais uma obra, humilde obra desse que vos fala, que se chama Comunidades do Caminho, História do Cristianismo Nascente, onde nós resumimos a viagem de Paulo e de João. Fizemos muitas pesquisas e vamos lançar para você. Está no prelo, sai a qualquer momento para todo o Brasil, e você pode já fazer os seus pedidos aqui dessas obras, na Sinal Verde 2409 1540, ou para o Brasil inteiro, diretamente com o nosso companheiro editor, Magno Nicolau, aqui diretamente do www.ideiaeditora.com.br. E eu queria, nessa terceira e última parte desse programa, falar para vocês de uma verdadeira epopeia vivida por mim, agora nessa viagem. Na última vez que nós estivemos em Nápoles e Pompeia, eu li o último capítulo da obra, há dois mil anos, do nosso querido Emmanuel, psicografia do nosso mestre Francisco Cano Xavier, e nós fizemos, naquela leitura, nós ficamos impressionados como Emmanuel narra o que ele chama de Os Últimos Momentos de Pompeia. É interessante, porque ele faz uma narrativa de quem presenciou o caso. E tem muita gente por aí falando é Os Derradeiros Minutos de Pompeia, é o último capítulo da obra há dois mil anos. E a última vez que eu estive em Pompeia, eu procurei, eu disse, onde ficaria, por acaso, a casa de Emmanuel aqui em Pompeia? E... fiquei com aquela interrogação, e quando foi agora que eu estive lá, eu falei com a Márcia, eu disse, Márcia, será que o nosso guia, o Eugênio, que esteve, foi o nosso guia que nos recebeu em Nápoles, e nos levou até Pompeia. e Márcia perguntou a ele se era possível a gente visitar a casa, onde for a casa do senador romano Publius Lentulus. e eles podem, mas eu acho que ele não sabia do que estava dizendo. Porque na hora do almoço, Márcia voltou a cobrar. Vamos almoçar? Primeiro nós visitamos toda Nápoles, toda aquela história que é uma cidade hoje que está muito pobre, muito cheia de problemas, difícil de se viver. Cidade muito, muito, muito atrasada, com muita dificuldade. Chegando lá, em Pompeia, na hora do almoço, aí ela voltou a lembrar. E aí, como é, vamos visitar a casa de Publius Lentulus, o senador romano. Ele disse assim, por que a senhora quer visitar, conhecer essa casa? Aí eu, ela disse, não sou eu, é professor aqui, professor Celestino. Aí ele olhou para mim e disse assim, o senhor quer conhecer esse porquê? Eu digo, olha, Eugênio, eu sou um professor de Cristianismo Primitivo, lecionou na Universidade Federal da Paraíba, e tenho todo o interesse de conhecer a história de Publius Lentulus, senador romano, porque eu também dou aula sobre trajetória do Espiritismo e fala-se de reencarnação. Ele disse que foi uma das encarnações dele, foi como senador romano e Publius Lentulus. Ele não, eu não sei, eu notei que ele ficou meio preocupado. E aí começou uma verdadeira maratona, juntou todos os guias que ele conhecia em Pompeia, que ele disse que já era guia há 30 anos, mas não conhecia, nunca tinha ouvido falar alguém interessado em saber quem foi senador. Eu digo, mas eu estou querendo saber, eu gostaria de passar lá. Aí perguntou a um, perguntou a outro, ninguém sabia, ninguém sabia, ninguém sabia. Aí ele disse assim, olha, ele não teve casa aqui não, ele tinha uma, a família dele tinha residência aqui, e ele vinha para a casa dos parentes. E eu fiquei, achei aquilo, mas é lá perto do ginásio, aí me deu a residência de Júlio Pompídeo, que era onde ficava próximo, e aí, mas ele disse que não podia passar lá não, que era muito longe, ficava 800 metros, e eu digo, pois eu vou, você vai me dizer um dia, e aí eu vou, eu vou achar essa casa. Três horas da tarde, o sol apino, eu tomando água, um calor infernal, Pompeia, aquele deserto, só ruínas, e eu marchei na rua até o ginásio. Rodei, olhe, chamei comigo, meu querido Agnaldo, Molta, de São Paulo, que mora lá no Tucuruvi, que eu mando o meu abraço, porque ele foi uma figura muito solidária, nos acompanhou, e eu fotografei tudo o que foi casa, e não tinha. Achei a casa de Júlio Pompídeo, mas não achei. Todas as casas que eu vi eram de Festus, de Clausius, de Magnus, mas nenhuma casa. Sim, e ele me deu o nome de, o nome que ele me deu para procurar, ele disse, a casa fica perto do ginásio, e é a casa, deixa eu ver aqui o nome, para eu não me enganar, a casa está na, é domus, vizinha a domus de Júlio Polibio, e que seria, a casa, procurar, junto do ginásio, que a casa que eu iria procurar, era de, Rufus Cornelius, meus queridos irmãos, eu rodei, ele me deu o número 7, fica o número 7, é a casa, não era o número 7, eu rodei quase uma hora, esbaforido, o povo ia embora, ia rodando, e fotografando, todas as casas, e não achei, e por último, Aguinaldo, quando eu já vinha saindo, eu disse assim, ô Emmanuel, se você realmente vier aqui, me dê uma luz, e eu vou dizer uma coisa a vocês, na hora que eu disse isso, Aguinaldo disse assim, olha professor, ali tem uma casa chamada, domus Cornélio, Cornélia, e aí meus queridos irmãos, eu fotografei a casa todinha, e pasmem vocês, quando eu fui para o computador, que eu procurei, na internet, no Google, domus Cornélia, estava escrito, ô casa, de Rufus Cornelius, eu quase desmaiava, me arrepiei todinho, fiquei felicíssimo, e eu vou fazer conferências, vou demonstrar isso, mostrar, que realmente, tudo indica, pelas pesquisas que eu tenho, que nós encontramos, a casa de Emmanuel, em Pompeia, isso para mim, foi a maior descoberta, da minha viagem, agora que eu estive, na Europa, até o próximo programa, onde falaremos, do nosso grande mestre, de Onês, Allan Kardec, muita paz, que Jesus fique no coração de vocês, e até o próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto